Música A nossa expectativa para a clínica de pacientes especiais é sempre proporcionar a eles um bem-estar baseado num carinho diferenciado, num atendimento diferenciado num atendimento especial para cada paciente e a gente sempre espera com muito carinho, muita ansiedade esse momento na faculdade, porque como dizem após esse período, após essa experiência a nossa vida profissional muda, a nossa visão para o paciente principalmente de paciente que requer um cuidado especial se torna completamente diferente então eu acredito que hoje vai haver uma troca de carinho, vai haver uma amplitude do nosso conhecimento odontológico, conhecimento da saúde geral de um paciente e vai ter um diferencial daqui em diante para a gente e para o paciente com certeza Música 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 Ser professor dessa disciplina é uma dádiva de Deus ela compõe basicamente todos aqueles pacientes que são quase que excluídos da odontologia e da comunidade para os alunos em si, é uma experiência ímpar nessa questão a outra questão é como lidar com esses pacientes é uma especialidade odontológica existem 483 especialistas no Brasil inteiro e em média 15% do Brasil são pacientes com doenças especiais desde as grávidas até os esquizofrênicos até doenças neurológicas muito graves Música 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 Nossa experiência já vem aí desde o milênio passado eu pelo menos estou aqui desde 1991 a minha função é fazer o suporte clínico para que eles vejam o paciente de uma forma global não só a boca, isso é muito importante e com um aspecto humanizado o paciente não é só a patologia ele é por inteiro toda essa interação ela é necessária e um respeitando o saber do outro aqui nós procuramos dar esse caráter multidisciplinar para que o paciente tenha esse atendimento como um todo o que é trabalhar com paciente especial primeiro é respeitar as diferenças as pessoas não são iguais segundo é promover uma condição para que eles se sintam amados como as demais pessoas da sociedade todo mundo tem o seu direito ao sol essas crianças especiais também têm o seu direito elas devem ser amadas devem ser protegidas devem ser orientadas e acima de tudo respeitadas como pessoas, como ser humano trabalhar com pacientes especiais na verdade é um presente porque toda semana, toda quinta-feira ela é esperada de uma maneira muito especial porque na vida a gente pensa que tem problema e quando nós nos deparamos aqui com essas pessoas que realmente tem problemas os acontecimentos que nós temos na verdade são muito simples e muito fáceis de nós resolvermos porque os nossos problemas eles são solucionados de outras formas os deles são permanentes alguns já nascem desse jeito e mesmo assim independente dos seus problemas físicos ou mentais por vezes são pessoas muito alegres na sua maioria das vezes as são e até nos superam com essa alegria e acabam contagiando, né? e nos ensinando que a vida é muito mais do que a visão de que nós temos do que é ser normal então, eu fui convidada pela professora Cláudia para fazer a iniciação científica e aí um dia a Cláudia teve que sair da faculdade e precisava de uma outra pessoa para estar à frente do meu projeto e aí ela me apresentou a Viviane que é professora de pacientes especiais e me apresentou o Roberto eu digo que toda essa filmagem que eu fiz e todo esse trabalho que eu fiz é uma forma de agradecimento é agradecer a cada uma dessas pessoas por terem me ajudado por terem principalmente me apresentado a esse mundo que era um mundo que eu não conhecia e eu sou inteiramente grata e admiro cada uma dessas pessoas como eu te falei a Cláudia me apresentou os pacientes especiais a Viviane e o Roberto fizeram que eu tenha certeza de que é os pacientes especiais que dão sentido à vida pessoas assim é que fazem a gente pensar que a gente não tem problema que nós somos pessoas boas e é isso E afinal de contas o que é ser normal? Ser normal não somos nós eu acho que não existe um padrão de normalidade todo mundo vai ter o seu diferencial assim como por exemplo hoje a gente já viu o avanço da síndrome de Down tendo posições em nível universitário em nível de gerenciamento e todos nós se formos procurar lá no íntimo temos uma deficiência com certeza se eles são normais ou se somos nós que somos normais na verdade Deus nos criou como um projeto para que nós fôssemos todos irmãos e que olhássemos uns pelos outros se eu tenho essa condição de trabalhar ganhar o meu salário e ao mesmo tempo trabalhar para uma criança especial e trabalhar para Deus eu me sinto gratificada com isso Ser normal é ser feliz ser normal é ser especial também porque todos nós somos especiais O que é ser normal? Todos nós dizemos que somos ditos normais não é nenhum de nós que somos normais Normal não é uma característica é assim é um estado de espírito o dia que a gente está mais normal é sempre o dia que a gente está pior então eu não sou normal acredito que as pessoas que eu amo também não são normais o que é o que é meu irmão há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo é uma curta, é um tempo que nem dá um segundo há quem fale que é um divino mistério profundo é o sopro do criador numa atitude repleta de amor você diz que é luta e prazer ele diz que a vida é viver ela diz que melhor é morrer pois amada não é e o verbo é sofrer eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé somos nós que fazemos a vida eu sou e foi eu sou e você eu sou e eu sou e eu sou e eu é eu sou e eu sou ou